Silvio, o motivo do meu convite aqui é para a gente discutir um pouco sobre o varejo farmacêutico brasileiro. Eu sei que você é especialista no varejo, mas você faz muito trabalho para o varejo farmacêutico. Eu já queria te perguntar aqui nesse bate-papo informal, quais são os desafios do varejo farmacêutico nesse momento? E, Pedro, são muitos, muitos mesmo. A pandemia fez com que o varejo farmacêutico se reinventasse. Os próximos 10 anos eles recolheram para se reinventar em quase 3, 4 meses. Muita coisa que era planejamento para 2023, 2024, 2025, aconteceu tudo em 2020. E foi bastante interessante, acho que foi um salto bastante positivo, mas o pessoal ainda tem muita coisa para fazer. Coisas que se anteciparam no ano de 2020. Uma coisa que não se esperava era uma explosão do e-commerce, que foi uma coisa que todo mundo fantasiava muito das dificuldades que se precisaria para ter o e-commerce. E, de repente, eles entenderam que era muito mais fácil. Se eu tivesse uma possibilidade de ser multicanal, o cliente podia mandar um WhatsApp e pedir um remédio. Ele podia ligar no telefone da farmácia e pedir um remédio e receber pelo motoboy. Ele podia ir, se eu tivesse um site, pedir no site. Então, tudo isso, as coisas estavam todas separadas. Mas o cliente conseguia o acesso. O que foi bom é que o pessoal conseguiu disponibilizar para o cliente acessos de várias formas. E isso facilitou com que os proprietários de farmácia, como todo o pessoal do varejo, entendesse que não era aquele monstro ter um e-commerce. Então, o pessoal ainda está ensaiando para complementar e formar efetivamente uma plataforma ou um site ou alguma coisa que funcione legal. Para se profissionalizar, eles vão precisar de ajuda. Sim, eles precisam de alguém de marketing, eles precisam de uma agência, eles precisam de uma orientação mais profissional. Agora, dizer que não funcionou, ao contrário, funcionou muito bem, porque todo mundo conseguiu fazer esse tipo de coisa. Cuidado com atendimento presencial foi uma segunda coisa que o pessoal teve que se reinventar rapidamente. Porque todos os cuidados com álcool gel, afastar distanciamento social, a orientação do balconista, porque o pessoal de linha de frente teve que continuar trabalhando, foi bastante interessante. E, por um lado, o pessoal ficou um pouco apreensivo com o seu comportamento, mas, por outro lado, foi muito bom, porque os profissionais de balcão, principalmente, adquiriram uma certa dose de autoestima. A gente vê como eles se comportam hoje na relação com o cliente. Eles sentiram que eles eram valorizados pelos clientes quando procuravam uma orientação, quando procuravam um produto, ou quando iam levar uma receita para comprar medicamento de uso contínuo, eles entenderam que o cliente começou a os enxergar de uma forma melhor. Então, a gente teve alguns ganhos muito importantes, que nem sempre o próprio proprietário da rede, ou o pessoal da rede, tinha planejado. Mas aconteceu e foi positivo. Agora, a coisa já assentou. Então, está na hora da preocupação, efetivamente, de entender o seguinte. Nós fomos meio atrapalhados fazendo coisas atabalhadas e dando resultado, mas agora precisa mesmo ter um planejamento. Então, coisas que eles já aprenderam, que faziam um planinho estratégico para algumas coisas que eram importantes, precisam acontecer esse ano. Ele tem que ter um planejamento para capacitação de funcionários. Ele tem que ter um planejamento para ter o foco de vendas e trabalhar melhor a sua equipe. Ele tem que ter uma capacitação para arrumar a loja para ela ser mais atraente e mais simpática. Ela tem que cuidar destas mídias que ela liberou e que estavam um pouco confusas e precisam acontecer. Então, esses desafios vão acontecer neste ano de 2021 e precisam ser mais profissionais. Legal. Isso significa, então, que nós passamos já a curva de aprendizagem ou muitas farmácias já passaram a curva de aprendizagem e agora é a hora de nivelar o terreno, agora nós vamos construir os alicerces, que é o planejamento que você tem, que você muito bem disse. Legenda Adriana Zanotto